Então vamos dar uma olhada no novo trailer do Irmão da Daniela Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta aqui no Mais Uma Coisa Sou o Paulo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil E se você, você chegou aqui por qualquer recomendação externa do YouTube Por favor, não vá embora sem assinar esse canal E ativar o sininho também pra você ter sempre atualizações aqui nesse canal Que é tudo de bom, canal sobre cultura pop com vídeos diários Segunda a sexta, pelo menos nos dias úteis Hoje vamos falar de quê? Vamos falar de Bohemian Rhapsody É o filme, a cinebiografia de Freddie Mercury, do Queen Ganhou seu terceiro e último trailer É o trailer final de Bohemian Rhapsody Eu já tinha feito uma reação no primeiro trailer Mas aí o pessoal começou a me falar Ah, Pablo, saiu o trailer novo e tá muito bom, você tem que dar uma olhada Isso aí na sexta-feira Mas eu tava envolvido com outro projeto aqui pro canal Mas a gente conseguiu Segunda-feira, fiquei segurando, não assisti E vou dar uma olhada aqui pela primeira vez nesse filme Que, como eu disse no outro vídeo, eu não tô muito... Eu não estou muito esperançoso Por vários motivos, confusão durante a produção desse filme O Bryan Singer foi demitido no meio do filme De ficar dois meses longe da produção Sumiu o Bryan Singer, sumiu E o Bryan Singer teve aquele problema lá Com acusações de pedofilia, o negócio das denúncias em Hollywood E ele ficou dois meses fora da produção Sumiu, cara, não avisou pra ninguém Sumiu pra poder evitar o flagrante Quando ele voltou, ele brigou com o ator principal E foi demitido da produção E foi substituído por outro diretor, o Dexter Fletcher Que, aliás, ano que vem vai dirigir uma outra cinebiografia Quer dizer, já dirigiu, vai ser lançado ano que vem Uma outra cinebiografia Que é do Elton John Rocketman Também do mesmo diretor Mas vamos dar uma olhada em como está o último trailer E o que nós podemos esperar de Bohemian Rhapsody Cinebiografia do menino Fred Mercury com o Rami Malek Vamos lá A música que eu estou mostrando Você parece um zizade Você tem que fazer uma impressão, caro Então, me diga O que faz a Queen De todas as outras Uma das rockstar As I meet Tell you what it is, Mr. Reed We're four misfits Who don't belong together We're playing for other misfits We're the outcast Right at the back of the room We're pretty sure they don't belong either We belong to them So now the family name's not good enough for you Changed it legally Not looking back We want to do something different It's my money I say What goals We can't seem to repeat ourselves No We can do better Freddy, could you tell us about the rumors And your sexuality Cream, how long will that last? Yeah You don't make decisions for the band Your life is going to be very difficult My family We believe in each other That's everything We're going to do great things It's an experience Love Tragedy Joy It's something that people will feel belongs to them And then It's a thing that people will feel like they're going to be in the world I think that people will feel like they're going to be in the world tá sensacional o visual do filme a minha questão é se todos esses problemas com a troca de diretor não prejudicou o resultado final o Remy Malek tá com aparência virou o Freddie Mercury e também toda a questão do filme é porque o Queen tem uma história interessante apesar do Freddie Mercury hoje ser considerado um ícone homossexual, gay de LGBT, o que for ele nunca saiu do armário o Freddie Mercury ele morreu se declarando heterossexual ele não militava pelo direito dos gays, ele não se dizia gay aliás o Brian May colega de grupo dele falou que morreu que até hoje não sabia que o Freddie Mercury era gay, que ele nunca soube, que ele sempre teve namoradas então essa questão toda da homossexualidade e decorrentemente o problema com a AIDS que foi o que matou o Freddie Mercury a gente não sabe como isso vai ser tratado nesse filme a gente tem alguns sinais que realmente vão falar alguma coisa da homossexualidade dele não das perversões do Freddie Mercury muitos é o personagem que é o prato cheio para a cinematografia porque ele fez muita coisa maluca muita coisa visual a história da orgia com os anões e bandeiras de cocaína é um negócio inacreditável eu queria que falasse também do Freddie Mercury no Rock in Rio que foi um negócio também de outro mundo mas eu não sei até que ponto eles vão sujar a mão para contar as histórias pesadas as histórias underground do Freddie Mercury se vão levar na boa se vão passar um paninho ali na história dele deixar ele um pouco mais como estão dizendo por aí as críticas mais família porque essa é a vontade do Brian May e os remanescentes do Queen não fazer uma cinematografia muito suja fazer uma cinematografia que seja homenagem uma homenagem elogiosa ao Freddie Mercury não que seja a verdade sobre quem foi o Freddie Mercury eles querem fazer realmente um tributo e essa é a ideia por isso também que eles foram contra o Sacha Baron Cohen de fazer a papel do Freddie Mercury apesar que eu achar ele bem parecido também poderia fazer um grande trabalho em um filme de drama mas eles acharam que ia ficar muito puxado para a comédia e o público ia achar que era comédia e isso não seria legal para o filme daí o cara também não foi aceito na produção por pressão dos músicos então essa pressão dos músicos eu não sei até que ponto vai interferir e vai transformar essa cinematografia poderia ser um grande filme em uma coisa comportadinha demais é uma coisa politicamente correta demais e que não não vá a fundo na história do Freddie Mercury e do Queen e na opinião de vocês o que vocês acharam desse trailer qual a expectativa de vocês para esse filme escreve aqui embaixo o trailer conversando com vocês agora ao vivo assim que esse vídeo for postado e não vai embora ainda porque agora vão aparecer sugestões de outros vídeos aqui no canal para você continuar atualizado com a gente e mais um pouquinho aqui na nossa casa muito obrigado por assistir tchau tchau